E aí Dedê, deixa elas passar que ela é mídia, moleque É o V7, o Dedê Deixa ela passar Deixa ela passar que ela é vida Habilita Que ela é outra fita Deixa ela passar que ela é vida Habilita Que ela é outra fita A moda que ela lança enquanto faz as outras pegar Tá pra nascer uma mina Pra roubar cena igual ela Short vestido curto Gosta de chegar Consegue ser gostosa, bonita Sem ser vulgar Então deixa ela passar que ela é vida Habilita Que ela é outra fita Deixa ela passar que ela é vida Habilita Que ela é outra fita Só gata, só modelo No comboio, 5 amiga Velocity, TX1 E também o Dai 30 Que hoje é tudo com elas Resuma o papo reto Rasga até pra ver o curto e vai tacar fogo no teto Então deixa ela passar que ela é vida Então deixa ela passar que ela é vida Habilita Que ela é outra fita Deixa ela passar que ela é vida D-d-d Habilita Que ela é outra fita D-d-d-d Outra fita E aí E aí Start Funk Chama que tá tendo E aí Música Legenda Adriana Zanotto